52 minutos, olha, ontem a gente mostrou pra você um acidente que aconteceu próximo ali na Fonte Nova onde um caminhão que estava sendo rebocado por outro, se soltou, acabou derrubando um poste e batendo em outros dois carros. Lembra disso? Pois no fim da noite de ontem a mesma coisa aconteceu em Lauro de Freitas, uma coisa parecida, né? Só que dessa vez foi com um ônibus. Olha aí as imagens. Esse veículo aí que pertence à Prefeitura de Lauro de Freitas, saiu desgovernado e acabou batendo nesse poste aí, derrubou o poste. Esse ônibus estava com problemas mecânicos, precisou ser rebocado por um outro veículo que já não estava aí quando a nossa equipe chegou, viu? Então a gente não conseguiu registrar que veículo era esse para o porte desse veículo. Mas os motoristas não esperavam que o peso desse ônibus fosse maior do que o cabo que fazia o reboque e podia suportar. Essa ligação então entre esse veículo que fazia o guincho e o ônibus se partiu, o poste aí, ó, foi derrubado, o fornecimento de energia da região ficou prejudicado, só foi restabelecido no início da madrugada. Mas olha só, eu volto a perguntar, imagina o perigo. O que é que não podia ter acontecido se tem uma pessoa passando, se tem um carro passando com pessoas dentro? A nossa equipe de reportagem conversou com o funcionário da Prefeitura de Lauro de Freitas, que estava tentando resolver o problema aí de energia. A gente também conversou com um pedestre, uma pessoa que passava pelo local. Bota no ar. O cara rebocar um carro desse, nesse peso, subindo a ladeira, desse... Olha onde partiu ali, ó. Ele estava rebocando. Estava rebocando, ele partiu no meio da ladeira e desceu desgovernado. Imagina aí, o que faltou para ele entrar? Está energizado aí ainda, tá? Está tudo energizado aí. Estão desligados, mas vai fazer. Vamos, a Coelho vai estar providenciando já o desligamento, isolamento da área para o desligamento. Na hora que ele passou ali, ofereceu risco aí. Ofereceu positivo. E eu não estava sabendo, havia despercebido. Estou indo trabalhar, trabalha aqui do lado, ok? Você sabe qual a vontade ali em cima? Milhões, né? Milhões. Dá para matar até o próprio carro ali. Com certeza. Que sorte. Viu que o senhor chegou depois? Que sorte. Aí você viu, né? Que imagem impressionante aí. Mais um caso. Dois casos em dois dias. São seis horas... Sim.